O relatório produzido pela Comissão de Desenvolvimento Regional ao longo de 2018 traz a análise da situação das 24.092 barragens catalogadas no Brasil. Delas, 3.543 foram classificadas como de risco, e o estado de 45 é muito preocupante. Em 42% de todas as barragens, não há qualquer ato de autorização, outorga ou licenciamento. O relator diz que faltam recursos para a fiscalização e que nem o desastre de Mariana, em 2015, sensibilizou as autoridades para o problema. Só agimos, sempre repito isso, como bombeiros. Há a catástrofe, aí o governo se faz presente. Ou seja, não há medidas de planejamento que prevejam essas catástrofes. Em 2017, foram aplicados 23% dos recursos federais previstos para operação, manutenção e recuperação de barragens. Cerca de 26 milhões de reais. Quando uma barragem se rompe, como a de rejeitos, por exemplo, nós temos uma série de desastres, um atrás do outro. Nós temos as mortes das pessoas, nós temos o ambiente que é atingido. Temos um outro desastre, que são as cidades que dependem da atividade da mineração e que, de repente, começam a não ter mais os empregos que geravam. O comércio não vende mais como vendia e a cidade deixa de ter arrecadação. O relatório traz mais de 50 recomendações aos órgãos públicos, incluindo os 31 responsáveis pela fiscalização das barragens. Também pede que sejam incluídos no Plano Plurianual de 2020 a 2023 a previsão de recursos suficientes para garantir a segurança das barragens. Essa publicação é instrumento oportuno e de extrema valia. Servirá de fonte de consulta e de material de apoio às discussões e, sobretudo, às decisões que deverão ser tomadas em curto espaço de tempo devido à gravidade da situação de nossas barragens e o risco que representam para a segurança da população.